Oi gente, tudo bem? Muito boa tarde, estamos chegando com mais um Falando Nisso, mais um encontro com você juntinho. Dá aquele cantinho no sofá pra gente sentar, ficar juntinho, trocar ideia, se divertir, aprender. Você pode ligar, deixar sua mensagem de SMS, fazer sua pergunta. Claro que tá toda a equipe do Falando Nisso esperando sua participação no programa, tá? Hoje é dia de aprender, dia do seu direito, eu sempre digo que eu fico virada no giraia, né, aquele personagem. Porque muitas vezes a gente é tão injustiçado, mas como eu sempre digo, não adianta a gente só saber não. A gente tem que aprender e a gente tem que colocar em prática, porque passo a passo a gente vai mudando algumas coisas nesse rico país chamado Brasil, né? E fala em mudar, e fala em mudar. Que tal se você mudar a sua atitude, você que anda meio cabisbaixa, meio tristinha em relação a alguém? Sabia que ainda bem que existe outro dia? Que ele sempre vai nascer, o outro dia sempre vai chegar. Que existem outros sonhos, que existem outros risos, que existem outras pessoas e também existem outras coisas. Pra você que tá muito triste, vai aí o recado, que a felicidade ela aparece sim, mas pra aquelas pessoas que choram, pra aquelas pessoas que muitas vezes se machucam, pra aquelas pessoas que buscam e tentam e tentam e tentam, estão sempre tentando. Uma mensagem de Clarice Lispector pra você, que acha que tem que desistir de alguma coisa, né? Então vai tentando, vai tentando. E entrega, como a gente disse ontem, na mão do Pai Maior de Deus, que com certeza ele vai te mostrar o melhor caminho. Bom? Bom, bora, bora, bora que o tempo tá chegando, o tempo tá correndo, né Pedro Mariano? Vamos ver quais os nossos direitos? A gente vai falar do que hoje, Luquinha? Boa tarde pessoal, então Solange, hoje nós vamos conversar sobre separação. Quem fica com o quê? Quando tem uma separação, você sabe quem fica com o quê? Ah, eu acho que os filhos tem que ficar com a mulher, né? Com os móveis. Com tudo? Com a casa, lógico. Eu acho que é direito da mulher. Bem, eu acho que a mulher tem mais direito. Você sabe se, de repente, o motivo da separação pode fazer o comunhão de bens cair e a pessoa ficar com tudo? Ah, eu acho que não. Ah, creio que sim. Não, eu acho que não. Você já assinou o contrato como comunhão de bens? Não tem como, né? Não importa o motivo. Não importa o motivo. Se traição, seja o que for. Ah, aí nesse jeito eu não sei, porque diz que traição, se provar, perde, né? Você sabe se alguém tem prioridade sobre os filhos? Prioridade? A mãe. Eu acho que é a mulher. Eu acho que o direito é da mãe. Será que é mesmo? A gente vai ver com a Solange. É com você, Sol. Brincadeira, são tantas as dúvidas, né? E a gente vai tirar tudinho agora, porque chegou o dia e a hora do seu direito. É sempre bom, né? Quando a gente vai pra rua. Você viu? Teve gente que falou assim, ah, tem direito à louça, aos móveis. Será que tem briga até por causa disso? Os filhos? A questão até dos filhos. Um financiamento no apartamento, quem fica com o quê? Tantas dúvidas, você já pode perguntar pra gente. Se tiver vergonha, não precisa se identificar. Quem tá aqui com a gente, nosso querido amigo, doutor Gustavo Vantini, advogado. Obrigada, viu, doutor? Também corintiano, viu, Pedro? Mariana, parabéns pra nós, antecipado pela Libertadores. Mariana, parabéns antecipado. Eu estou com o Papa da Lei aqui do meu lado pra mostrar que os corintianos são pessoas justas, dignas e inteligentes, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Parabéns pela nossa vitória. Obrigado pela oportunidade. Deixando os corintianos de lado, vamos falar sobre divórcio e separação. A gente viu uma colocação muito interessante de uma senhora na rua. Ela falou assim, os móveis, a louça, isso tem que ficar com a mulher? Tem que ficar com a mulher? Se ficar combinado, sim, mas não é obrigatório. Na verdade, o que tem que se dividir é tudo que o casal possui. Mas tem briga até por causa disso? Tem briga. Tem mesmo? Tem briga. Aquele garfinho que eu ganhei da minha avó que faleceu, aquele é meu. Se a avó doou, não participa. Se foi um presentinho só, realmente vai ter que dividir. Agora, brincadeiras à parte, né? Quando a gente fala da ação de um divórcio, o casal é sempre obrigado a efetuar essa partilha? Ou seja, ele tem que comunicar na hora de separar, tem que fazer no papel essa separação mesmo? Não é obrigatório. Não? Não. Isso era obrigatório na lei anterior, na lei atual isso não é obrigatório. O casal pode continuar compartilhando o mesmo bem, os mesmos bens, por quanto tempo quiser. Tá, aí tudo lindo é um casal perfeito, né? Eram casados, eram perfeitos, estão separados, continuam grandes amigos, aí um dos dois arranja um namorado ou uma namorada. Aí uma das partes fica doída e aí começa a briga. E aí como é que ficam esses bens? Então, você tem dois caminhos para resolver. Imagina que eles já divorciaram, então já se resolveram a relação afetiva, efetivamente também a relação com os filhos, e só restou a divisão do patrimônio. Se eles não se chegarem em um acordo com respeito a essa divisão, eles vão ter que ajuizar uma ação para essa partilha ser judicial. Mesmo pós-divórcio? Mesmo pós-divórcio, é uma ação independente. Agora, eu escutei uma história, vamos saber se é mito e verdade, antes de colocar uma pessoa que já está na linha. Você divorciou. Se você não for compartilhar, se você não fizer a divisão dos bens até o final, você não pode casar outra vez ou pode casar outra vez? Enquanto a situação estiver resolvida. A lei fala que a ausência de divisão de bens é causa de suspensão do direito de casar novamente. Mas qual é a punição para isso? É você obrigatoriamente ter que casar sob o regime da separação total de bens. Então, é uma restrição que a lei exige, mas você pode casar. Ou seja, casa... Mas sob o regime da separação total de bens. Total de bens. O que constituir não vai partilhar, não vai pertencer ao casal. Quer dizer, aquela pessoa que está casando pode falar, poxa, sair perdendo, né? Pode ser. Se for pensar só em bens, né? Se for casar por isso, sim. Ok, então. Bom, e daqui a pouco a gente vai falar do apartamento que a ex-esposa mora, se ela tem que pagar aluguel, se não tem que pagar aluguel. Tem os filhos, tem tanta coisa. Vamos lá. Boa tarde, quem está com a gente? Alô, boa tarde. Boa tarde. Você quer dar seu nome, não, minha linda? Alô? Ah, não, não. Não, não precisa. Pode falar com a gente. É que eu queria fazer uma pergunta. É que tem um irmão meu, sabe? Ele casou de novo. É. E aí, a esposa dele, agora a esposa atual dele, teve um filho, né? E ele quer levar o outro filho dele para conhecer. E a mulher dele não deixa, a ex-mulher dele, sabe? Mas eles não foram casados, não papel nada. Mas ela não deixa, entendeu? E fala que ele que não quer. Qual o direito que ele tem? Ele está visitando o filho direitinho, paga pensão, essas coisas. Então, ele paga pensão, tudo certinho. Mas ela não deixa, ele nem vê. Então, a solução, primeiro, que ele teria que ter o direito de visitar o filho. Independente se paga pensão ou não. Se não for consensual, ele pode entrar com uma ação judicial pedindo a regulamentação dessa visita. E ele tem o direito de fazer o que bem entender com o filho, dentro dos limites da lei. Agora, ela disse assim, mas a ex-esposa não deixa ele ver e fala que é ele que não quer ver. Ou seja, como é que ele prova que a ex-esposa está bloqueando esse direito de visita? Em juízo. Em juízo. Vai lá em juízo, leva a testemunha, o juiz vai perguntar para as partes e o juiz vai regulamentar essa visita. Eu sempre digo assim, que criança não pode ser nunca moeda de troca. A gente sabe que muitas vezes, numa separação, fica aquela dorzinha de uma das partes, mas a criança, o filho, não pode entrar nessa briga e não pode ser moeda de troca. Bom, vamos lá. Se os bens não forem partilhados, vamos supor assim, eu casei, separei. Não separamos os bens, mas eu só separei do bonitão lá. Aí, de repente, eu vendo o apartamento que eu estou morando sem ele saber, eu vendo alguma coisa, eu estou cometendo algum tipo de crime? Na verdade, para vender, se for comum, você não vai conseguir. Ou locar, sublocar. É, se o bem é comum, quem fica com o apartamento, ou com a casa, ou com esse bem, deve prestar contas para o outro cônjuge. Aquele que não fica pode, inclusive, cobrar a parte que lhe caberia nesse imóvel. Ou seja, eu teria que pagar um aluguel? Teria que pagar um aluguel. Ou metade do aluguel, que seria o aluguel cabível imóvel. O senhor está dando uma notícia muito triste para algumas mulheres e muito feliz para alguns homens. Então, as esposas, mesmo tendo filho dentro de casa? É, depende de como ficou regulamentada a questão da moradia e a questão dos alimentos. Se os alimentos já integram, o valor que está sendo pago já contempla a moradia, a mulher vai ter que pagar o aluguel. Ou metade do aluguel, se o marido pedir. Então, não é compulsório, não é imediato. O marido tem que requerer isso aí e se não houver o acordo, vai ter que ser judicial. Olha só, o negócio é feio, hein, Pedro Mariano. Bom, temos mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Alô. Boa tarde. Oi, vamos falar um pouquinho só mais alto para a gente poder te ouvir aqui no estúdio, tudo bem? Boa tarde. Oi, você está falando de onde? Está uma tarde. Diga lá, querido. Então, eu casei, moro junto, na verdade. E queria saber o que a minha mulher tem direito, se a gente separar, entendeu? Há quanto tempo vocês estão juntos? Há quatro anos. Quatro anos. Tem filhos? Tem. Tem filhos. É a tal da união estável, doutor? É, no caso que ele está comunicando, se eles não são casados no papel, como a gente fala, eles vivem em união estável. E ele tem os direitos semelhantes ao direito de casado e o regime de casamento seria da comunhão parcial de bens. Quer dizer o quê? Tudo aquilo que eles conquistaram ao longo desta relação vai ser dividido por ambos. O que for antes é dele ou dela? Isso. Depois dessa união? Vão dividir meio a meio. Como não é no papel, não existe uma data registrada dessa união, como é que se comprova o que foi adquirido pós-união? Primeiro é definir qual é a data. Isso vai ter que ser feito em juízo, ou as partes reconhecendo, ou por provas que possam se produzir no processo, testemunhas e tudo mais. Por isso que é bom fazer um contratozinho, né? Sem dúvida. Vai no cartório, faz um contrato. A gente recomenda que case. Também. É melhor. É, já faz. Sabe quando começa. Porque aí evita mais problema. Bom, o doutor Vantini continua com a gente, a gente vai fazer aquela rápida paradinha para conferir as notícias da redação. Estamos aprendendo bastante. O doutor Vantini acabou de falar uma coisa muito certa, né, em relação a essa última ligação. Quando deixa de ser namorado e quando passa a ser, entre aspas, marido e mulher, né? Passa a morar junto. A data é uma coisa muito importante. Bom, vamos lá. E por falar em leis, né, nosso assunto de hoje, uma lei que cria um Banco Nacional de DNA, presta atenção, para auxiliar na elucidação de crimes violentos, foi sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União. Esse banco de material, ele reúne vestígios humanos, como o sangue, o sêmen, unhas, fios de cabelo deixados nos locais dos crimes, que poderão ser usados pelas autoridades policiais e também do judiciário nas investigações. E também fará parte do banco o material genético de nossos criminosos condenados por violência dolosa quando há a intenção de praticar o crime. Todos os dados coletados serão sigilosos. Muito bem, muito bom, Pedro Mariano. Agora é o aumento da pena para os criminosos, a lei de execução, como eu estava conversando com o doutor Bantini, que dá tanto benefício. Isso daí que deveria ser visto, né? E por falar em lei, prisão, foi preso um garoto que publicou as fotos, mais um, da Carolina Dickmann, no site da CETESB. Vamos fazer um giro de notícias? A identidade do acusado não foi revelada porque ele tem apenas 17 anos de idade. O adolescente é professor de informática e invadiu o site da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, para postar fotos da atriz. Quatro computadores foram apreendidos. O jovem foi encontrado em casa, na Grande São Paulo, e já está solto, sob responsabilidade dos pais. No Rio de Janeiro, um turista australiano foi detido depois de pular de paraquedas do topo do Hotel Windsor, na orla de Copacabana. Mark Nicholas Johnson, de 42 anos, conseguiu subir até a cobertura, onde simplesmente abriu o equipamento e voou até a praia. Na delegacia, ainda com a roupa que utilizou no salto, ele se desculpou e disse que ama o Brasil. Em Foz do Iguaçu, um búlgaro que transportava drogas morreu de ataque cardíaco no momento em que a mala dele era revistada por policiais federais. O homem tentava embarcar para fora do país com um quilo e meio de pasta base de cocaína. Comerciante de 42 anos é preso, acusado de abusar de uma menina de 10 anos na zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, ele atraía crianças para o comércio. O acusado quase foi agredido por moradores. Por moradores, né? Infelizmente, é um crime que, ao meu modo de ver, cadê a lei de execução penal que muitas vezes deixa de proteger a vítima e protege o preso? Que custa o que para a gente hoje? R$ 1.800, R$ 2.000, mais ou menos por mês? R$ 2.000, né? R$ 2.000 por mês. Que a gente paga por um preso. Você recebe quanto de salário mínimo? Presta atenção. Bom, Pedro Mariano, vamos dar um beijo em todos. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem entrega, lembra do violão da Band Vale, assinado, autografado pela banda Deja Vu? Hoje a gente vai fazer a entrega para o sortudo ou sortuda. Não sei quem é, você vai saber já já. E daqui a pouquinho a gente volta atendendo você sobre divórcio. Quem fica com o quê na hora da separação com o Dr. Vantir. Beijinho agora, né, Pedrão? Um beijo para todo o pessoal de São José. Um beijo para todo o pessoal de São José.